Bom pessoal, aqui no cabeçote a gente tem esse furo Isso aqui é pra ajudar na ventilação do motor de refrigeração Pra evitar que esse motor superaqueça Então de certa forma, isso aqui vai ajudar na parte da refrigeração Detalhe que você tem que ficar esperto É que se você andar com a moto na terra, no barro, como a gente vê aqui E por acaso isso aqui entupir, tampar de barro Isso vai prejudicar a refrigeração do motor Então fique muito atento quanto a esse furo Nem toda motocicleta tem isso aqui, tá pessoal? Mas a que tiver, verifica e fica de olho Porque se isso aqui entupir, você pode esquentar demais o motor E pode ter problema de superaquecimento Esse furo aqui nesse modelo de moto, ele sai lá atrás da vela Então ele ajuda na penetração do ar por aqui E vai circular ali dentro e vai ajudar a refrigerar Principalmente a parte da vela Pra evitar que o motor esquente demais Se a gente for observar aqui atrás da vela A gente consegue ver que temos também aquele furo ali Então a ventilação entra por aquele buraco que eu mostrei E vai sair por aqui ajudando a manter um pouco mais refrigerado A parte do cabeçote, que é a parte onde mais esquenta na motocicleta Sem isso aqui pessoal, o motor pode esquentar muito E pode comprometer a parte do assentamento das válvulas Pode comprometer a parte da sede de válvulas São vários fatores que podem ficar prejudicados Com o entupimento desse canal de ventilação E isso vale também pra motor que tem refrigeração líquida Que tem um radiador aqui na frente Caso você estiver andando com a motocicleta no arro E o radiador ficar obstruído A colmeia do radiador ficar obstruída Isso também pode aquecer demais o motor E pode dar problema Queima junto de cabeçote Pode danificar, como eu falei Pode danificar também o assentamento das válvulas A sede de válvulas Então são vários fatores que podem ser prejudicados Por falta de refrigeração Isso aqui pessoal é apenas pra auxiliar um pouco na refrigeração Não é que isso aqui vai manter o motor frio Mas isso ajuda juntamente com as aletas do motor Ajuda a manter uma temperatura menor Ajuda a dissipar um pouco de calor Com esse furo aqui Se você rodou com isso aqui tampado Ou radiador como eu falei Pode prejudicar sim no desempenho do motor Então sempre que você for rodar na terra Fique de olho nisso aí Percebeu que está entupido Está obstruído Procura fazer uma limpeza pra ajudar aí na ventilação Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma